review, oi review a gente já tá acostumado pra ver a batata de review eu tô com muito review pra fazer aqui deixa eu olhar só, tem bastante coisa pra fazer mas vamos falar sobre o que? sobre os setinelas o que são setinelas? não é, não vou falar de setinelas da Marvel o century, tá? a gente vai falar sobre setinelas robô fica ali com X-Men, são 14, né? então eu vim fazendo por aí, por aí, é assim Gunstar League, Check�� são cubos de eles são cubos de caça doida, né? eles são um cubo de caça doida, né? mutantes aqui, fui que ato pelo pelo são capazes de localizar mutantes, e captar mutantes são capazes de setinelas de tipo, e entethã sentado à mesa do Pode voar, pode dar rajada da energia, pode detectar mutantes perseguir, hoje no sítio com medo de lidar com uma graça, recebendo nela uma analogia para o ódio racial, o negativo do fanatismo nas histórias da Marvel, tem visto com a sequência da ação da humanidade baseada no ódio e a ignorância, uma divergência sobre o risco da inteligência artificial. Galera, eles vão ser catados pelo Bolívia-Torsk, então eles vão ser catados mutantes, então é autoconsciente, apenas é um bom autoconsciente, 20 calma de energia, acaba de voar, podem detectar mutantes a nova distância, possui a força física e seus corpos são a melhor. São totalmente resistentes a danos, acaba de alterar suas formas físicas ou remontar ser ativar elas depois de serem destruídos. Algumas variantes do sítio não tem a capacidade de aprender com suas experiências. de combate, vários cubos de sentidos afogados para o único sentidos maciço, chamado Mestri-Mestri-Mestri-Mestri-Mestri-Mestri-Mestri-Mestri-Mestri. Se eu perder soficificação em massa, os sentidos são vendidos no Mega do Lego. e ainda desobtém, geralmente em Magos, só ninguém se sobe isso, por causa de tudo não estará muito antes, tá? é... Eu tenho a Mark 1, que vai ser pelo Prolívia Tersk, o famoso... vai ter a Mark 2, né? o Leo Tersk, que vai ser o... que vai neutralizar... ele já vai destruir o Mold Mestri-Mestri-Mestri-Mestri-Mestri-Mestri-Mestri-Mestri-Mestri-Mestri-Mestri-Mestri-Mestri-Mestri-Mestri-Mestri-Mestri-Mestri-Mestri-Mestri-Mestri-Mestri-Mestri-Mestri-Mestri-Mestri-Mestri-Mestri-Mestri-Mestri-Mestri-Mestri-Mestri-Mestri-Mestri-Mestri-Mestri-Mestri-Mestri-Mestri-Mestri-Mestri-Mestri-Mestri-Mestri-Mestri-Mestri-Mestri-Mestri-M da morte do boiá lá quando ela se revelou com ele antes vai que era por Steve Lange da margem não tá então a margem não tá então esse personagem aqui em boiá da margem dom e o boiá de bookman eu gostei dos escolhidos fazer além de suas notas e fez a Mac 2 a a edição 98 aí já já o sentinela x sentinela ficado por Steve Lange 4 foi criado por Sebastião X-Men é de 151 já a Mac 5 foi por Sebastião Popo Jato de Iwak e o governo das unidades tá em nome deles são 2 a Mac 6 foi criado por Shao indústria para o projeto Itaqui do Bahia de Dauk para o Massac também encobou parte do projeto Ninh-Rod o projeto Mark 7 foi criado por Shao indústria e experimentais e decodado em o Ninh-Rod de Bastion o projeto super setinela de outros todos esquecidos o projeto Ninh-Rod o Parmin setinela né o Omega setinela o It setinela né que vai ser publicação da nova vai ser usado por Donald Tusk 3 e a Mark né a Mark VVTT7 eu não sei quanto que é uma não sei quanto que é uma escada de uma escada de um ano né escadão 2 setinelas a Bill Bill setinelas setinelas Stark Stark mal de mãe Ninh-Rod de Hunter x setinela 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 o setinelas loviético o super super setinelas 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 é muito ciborgues né que vai ser o nome já é velho que vai estar muito né e por isso em tal comandia galera eles tá galera eu já falei né eu sou igual das habilidades deles né galera eles apareceram até passar de mídia tá apareceram minhas e seus equipes amigos tá apareceram no X-Men Animated Simples não é o único episódio é já também é uma linha né ser animada X-Men Evolutio é um X-Men né velho também vai aparecer em The Subcute Show no X-Men Ultimate Spider-Man no X-Men Ultimate Spider-Man 9 Vídeos Criamentas The Gifford no X-Men vai ser vai ser foi realmente vai ser um arco vai aparecer mas foi cancelado e vai ser né mas não acaba assim a região do filme vai ser no X-Men 3 tá uma comecinho do filme tá né que os X-Men tá não tem não a parece que ela vai aparecer que é a marque 1 depois vai ter a marque do X-Men de Flutu Esquisito né vai ter a marque 1 eles vão usar depois vai ter a marque X e X-Men Apocalypse vai ter a marque 1 usando a coleção em vídeo games vai ter X-Men X-Men 92 depois também é Aker De Revenge X-Men Dead Apocalypse X-Men 2, Clone Wars, X-Men 2, Keydorf, Marvel vs. Capcom 2, X-Men Mutant Academy, X-Men Mutant Academy 2, X-Men Legends, X-Men Legends 2, Race of Apocalypse, X-Men The Office, Oficial Game, X-Men Origins, X-Men Destiny, Ultimate Marvel vs. Capcom, Marvel vs. Marvel vs. Deadpool, Marvel vs. Super Heroes, Marvel vs. Future of Night, Marvel vs. Ultimate Analyze, The Black Mountain, Marvel vs. Fortnite Spider-Man, E aí galera, eles foram lançando a Hotline Bees, lançou minha X-Men Classic, né? Depois da Rio Comics de Morte, também foi lançando, Build of the Green, Depois foi lançando a coleção Barbie e o universo da Hasbro, Depois da linha Mini Mate foi lançado, tá? Depois da Marvel fez aqui a pouco também. Ah, esqueci de pesquisar! Galera, foi lançado uma figura Lego dele, packzinho dele com a Lego. De Funko, né? Teve um Marvel, teve uma Wave, recentemente, subi o X, o Sentinela mais recente dos colegas. E lá em 2021 teve o HasLab, que foi o Sentinela oficial, mais novo, oficial, né? Mais novo Sentinela, oficial mesmo, que é de 26 polegadas, 26 polegadas, né? Que, 26 polegadas deve ter que, se 10 polegadas já tem uns cinta centímetros. Tem que ter que, quase quarenta... não. Acho que tem que tomar uns cinta, cinquenta polegadas, cinta centímetros. Caso, se dividar uns cem ou não, mas... Eu não sei mais, eu... Eu não sei sobre polegadas, mas se eu soubesse, eu... Falar aí, eu saber... Vê quanto que vale. Vamos ver quanto que vale. Ó, em 6 cm, então vale aí, 6,60... Meia menos 0,4 cm, então, galera, é muito grande. E aí, eu tava já meio em dúvida mesmo, até final, já... E aí, galera, deixa o like, tá? No canal.